O que vocês estão assistindo? Um vídeo da Carvalho. Um vídeo? Quem que tá nesse vídeo? Olha a rena, gente. Elas tão vendo um vídeo. Gente, nesse vídeo. Nesse vídeo era pequenininho. Pula-pula e vai ter uma saudade da fatia. É, gente. Olha lá. Elas tão vendo o vídeo da tia Dani e da Sofia. Gente, esse vídeo já faz tanto tempo, né? Olha, gente. A Sofia Canep, ela era pequenininha. Gente, sabe o que que eu fiquei sabendo? O que? Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Pera, conta, Sofia. Pessoal, nesse vídeo era pequenininha. Bateu na saudade da fatia e tinha um pula-pula. É, mas olha só. Olha lá, gente. A Sofia é pequenininha. Meu Deus. Olha lá. Gente, mas eu tenho um negócio pra contar pra vocês. Vocês estão vendo a tia Dani. E sabe o que que eu fiquei sabendo? Deixa eu pausar esse vídeo pra conversar com vocês. Vamos pausar lá, gente. O vídeo é visitando as novas amigas. Tem mais de um ano que esse vídeo que a tia Dani fez. Mamãe, por que você resolveu fazer um vídeo agora? Ué, porque eu quero contar um negócio pra vocês. Vocês sabiam, já que vocês estão aí com saudade da Sofia e da tia Dani, que a Sofia e o João vão... Vocês sabiam o que é a Sofia e o que é o João? O que foi, Sofia? O que foi, Sofia? Meu Deus, vamos falar com o papai. Gente, mas deixa eu contar, Sofia. Deixa eu contar pra vocês. A Isabela tá empolgada. A Sofia agora tá empolgada com a barata. Papai, tem uma barata morta no chão. Tira ela daí. Tira ela daí, papai. Então tá. Sofia, deixa eu te contar então, Sofia. Você sabia que a Sofia e o João vão fazer aniversário? Quantos anos a Sofia Canepa vai fazer? E qual... Será qual a unidade vai fazer de quê? Gente, vamos lá. Eu quero saber, vocês acham que a festa da Sofia de quatro anos vai ser do quê? Da Frouza. Gente, o ano dela vai ser igual o meu, que eu tenho quatro anos. É, e o tema da festa vai ser do quê, Isabela? O tema da festa vai ser da Ana e da Elsa. Porque ano passado ela disse que ia fazer da Frouza, mas ela acabou fazendo a festa da Sofia. E ela disse que algum dia ela ia fazer da Frouza. Então eu acho que é da Frouza. E você, Sofia, você acha que é do quê? Dá. Let it go! Então, pessoal, já que o aniversário da Sofia e do João está chegando, eu queria pedir uma ajuda pra vocês. Fazer mala! Não, gente. Quem disse que a gente vai no aniversário? Vocês esqueceram que a gente cai de quarentena? Mas a gente já me convidou. Então, 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 eles vão vir aqui pro seu aniversário aqui. Gente, eu quero pedir uma ajuda. Antes da gente falar de festa, de aniversário, quando um amigo que a gente gosta muito faz aniversário, a gente faz o quê? Comprar presente! Ah, muito bem, Bela! Parabéns! A gente tem que comprar um presente! Isso, eu quero saber se vocês podem me ajudar a escolher o presente da Sofia e do João. Boa! Hein, Sofia? Vamos pegar o celular! Vamos pegar o celular pra gente poder escolher um presente? Ou então a gente pode ver no laptop do papai ali, ó. O que vocês acham? É! Pode ser? Vamos abrir aqui, pessoal. A filha da filha mais gosta! O quê, Sofia? Ela gosta bastante de dinossauro, bicho, essas coisas. É? Ela gosta também de boneca. Ela gosta de boneca? Gente, o que o pessoal aí de casa acha que a gente pode comprar de presente pra Sofia e pro João? Quantos anos o João vai fazer? Dois! Vai ter dois anos. Dois anos? É, porque ele já tem um. Isso aí! O João vai fazer dois anos e a Sofia vai fazer quatro anos. E a gente agora vai escolher um presente pra Sofia e pro João. Só que, gente, a Sofia vai dar pra você o ano que eu tenho, que eu tenho quatro moradores. Isso aí, Sofia! Olha lá, vamos botar aqui, ó, o computador do papai. E a gente vai escolher aqui. Eu vou colocar na loja de brinquedo. Né, Isabela? Vai lá, Isabela. Aqui, ó. Pessoal, olha só. Agora, a Bela e a Sofia vão escolher um presente pra Sofia Canepa e pro João. Eu vou passar. Tá bom. Ué? Isabela, você fechou, Isabela. Eu não acredito. Não acredito, ó. Clica aqui. Sofia do céu. Ó, aqui, ó. Sofia! Pronto. Agora vamos procurar de novo a loja de brinquedo. Mas antes disso, vamos falar aqui pro pessoal pra se inscrever no canal? Hein? Então, não se esqueça. Deixa o seu like apertar. Ops. E lá no Instagram. Ah, deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like nos vídeos novos. E vamos dar parte pro fim. Pessoal, o que que vocês acham que a Sofia vai gostar? Eu quero que o pessoal vá lá no Instagram, comentar na foto desse vídeo o que vocês acham que a Sofia e a Isabela escolheram de presente pra eles. Mamãe, como que vai pra baixo? Eu tô achando que é melhor a gente pegar o celular pra escolher, porque no celular vocês já sabem. Mas olha só, vamos falar aqui com o pessoal, gente. Vocês acham que a Sofia e o João vão gostar do quê? Sabe o que eu tava pensando? Eu pensei da gente comprar um jogo. Um jogo! Porque um jogo a gente pode jogar todo mundo junto. Né? Porque esse é um. Um? Um. Hum, vamos ver, gente. Olha, a mamãe vai sentar com as crianças e vai escolher um presente. Um pra Sofia e um pro João. E eu quero que o pessoal, Isabela, só vai descobrir no próximo vídeo qual vai ser o presente que a gente escolheu. A tia Dani, a Sofia vai ver o nosso vídeo e ela já vai saber o que a gente vai comprar e não vai virar uma surpresa. Muito bem. Porque quando a gente faz aniversário, a gente dá um presente. O presente é o quê? Uma surpresa. Então, pessoal aí de casa, vai lá no Instagram, comenta na foto o que vocês acham que a gente vai comprar pra eles aqui na internet. E eu quero ver quem vai acertar. Né, Isabela? Gente, o que vocês estão vendo aí? Conta aqui. Eu sei que a gente já se despediu, mas eu voltei, pessoal. Porque a gente tá aqui, ó, vendo os presentes e a gente achou uma parte que só tem o quê? Jogo do quê? Jogo do Lucas. Um monte de coisa do Lucas. Elas estão pensando, talvez, né, Sofia? Em comprar alguma coisa do Lucas pra Sofia? Eu tinha visto uma barata. O pessoal já viu, Sofia, no vídeo. Ô, Bela, o que você acha, Bela? Eu acho que pode comprar o kit de máscara, que ela vai gostar. Será? A gente tá aqui escolhendo, gente. Também tem, sabe o quê, gente? Tem um de cima assim. Hum, tem muitas coisas legais. Mas a Sofia também gosta muito de animais, né, gente? É. Pode ser também uma opção. Sabia que eu fiquei sabendo que existe um livro do Lucas de animais? Hum, então vamos procurar, pessoal. Fica ligada aí, hein? Hum, então tá bom, pessoal. Ó, se inscreve aqui no canal. Ó, aqui embaixo, né? Dá o like no vídeo. Gente, pelo menos eu sou uma neném. É verdade. E vai lá no Instagram comentar qual é o presente que vocês acham que elas vão escolher. E eu tô vendo um aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.